Rodrigo Caetano, coordenador de seleções da seleção brasileira, rebateu o presidente do Flamengo que falou que o Pedro foi submetido com a carga de exercícios físicos, por isso que ele se machucou e ficou aquela ladainha, então agora o Rodrigo Caetano veio esclarecer o assunto que deu a lesão de Pedro que vai ficar quase um ano fora dos gramados e vai prejudicar muito o Flamengo nessa reta final de Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. Vai ser uma grande perda, é uma grande perda para o Flamengo. Confira o que o Rodrigo Caetano falou e o debate analisa. Créditos ao troca de passos do Esporte TV. No sorteio lá na sede da CBF, o Rodrigo Caetano, que hoje é o coordenador de seleções da CBF, ele rebateu aquela declaração dada pelo presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, dizendo que o Pedro foi submetido a uma carga muito grande de treinos quando convocado para a seleção brasileira e por isso aumentou a possibilidade dele ter a lesão no joelho esquerdo. Vamos ouvir o que disse o Rodrigo Caetano. Nossa maior lamentação é com o Pedro como atleta. Como atleta, como ser humano, como figura, realmente que ele é um grande garoto. A expectativa dele, nossa, em relação ao momento que ele vivia. E também a certeza que ele vai voltar bem. Um acidente, uma fatalidade. Ele ia, talvez, para o... Era o segundo dia de treinamento, o primeiro foi o recovery mesmo. E aí, mesmo antes de iniciar o treinamento, infelizmente ele teve esse acidente que o tirou, não só tirou da temporada, o que a gente lamenta. A CBF fez o que precisava ser feito, deu toda a condição e fez o investimento necessário para que ele retornasse o mais rapidamente possível ao Rio de Janeiro, para que iniciasse o tratamento, pudesse ter a intervenção cirúrgica. E agora nos resta acompanhar e apoiá-lo, porque o Flamengo tem grandes profissionais e vai conduzir muito bem essa recuperação dele. Todo atleta convocado, ele tem um seguro obrigatório da FIFA, além de um seguro contratado pela CBF. Isso realmente está sendo conduzido pelo departamento jurídico, mas creio que é um direito. E, portanto, o que eu posso te afirmar é que a CBF é facilitadora em todos os sentidos para que, não o Pedro, e sim o Flamengo, tenha direito a esse tipo de indenização. Segundo ponto, eu não estou aqui para fazer análise de nenhuma declaração a respeito disso. O que eu posso dizer é que tem profissionais, grandes profissionais aqui da CBF, que já estão há muito tempo, são profissionais permanentes da casa e que realizam esse trabalho ao longo de todos esses anos, não somente com essa comissão técnica, e que esse controle de carga existe. Tivemos todo o cuidado do mundo. Agora, análise essa, se for ou não for, não vou entrar nesse debate. E nós, como eu disse ali para os teus colegas, a gente sempre gera todo e qualquer tipo de relatório, não só para o Flamengo ou para o Atlético Mineiro aqui do Brasil, enfim, outros que cedem aqui no Brasil, para todos os clubes. De tudo o que os atletas fazem desde o primeiro dia que chegam aqui. E, obviamente, que foram respeitados, na nossa visão, foram respeitados todos esses protocolos. Está aí o Rodrigo Caetano. A lesão do Pedro foi uma lesão de ligamento cruzado anterior, né? Eu não sou aqui um especialista, mas fiz um programa aqui no Sport TV, um Sport TV Repórter, especial sobre lesões graves no joelho. Programa de uma hora de duração. Então, entrevistei os melhores especialistas na questão no Brasil. Entrevistei também jogadores que passaram por essas recuperações longas. Um programa bastante extenso. E sempre ouvir dos médicos que lesão de ligamento cruzado não é causada por excesso de carga. Excesso de carga de treinamento pode dar lesão muscular, né? Lesão de ligamento cruzado, que é um rompimento de um ligamento do joelho, né? Ele é um acidente. Ela é azar. É um fator sorte. De repente, uma entrada mais brusca, isso sim. Muitas vezes, a lesão de ligamento cruzado acontece do jogador sentir e torcer o joelho sozinho, né? Então, por isso, me parece, né? Por tudo que eu já aprendi. Eu tenho quatro cirurgias de ligamento cruzado anterior. Essa cirurgia do Pedro eu fiz quatro vezes. E, né? Tudo por causa de futebol amador. E eu sempre ouvi dos médicos de que é azar. Não é excesso de carga. O excesso de carga, ele pode trazer, de certa forma, esse cansaço pode trazer enfraquecimento por um apoio que sozinho, que com ele aconteceu sozinho. Mas, nesse caso, não é. Ele tinha jogado, foi num tempo, fez um recovery, foi pro treino. Foi no início do treino que aconteceu, né? Lógico que é extremamente triste pro atleta, pro clube, e pro Landim como presidente também. Mas, naturalmente, é algo que, infelizmente, aconteceu, assim, que, às vezes, no que parece, realmente ninguém tem culpa. É uma infelicidade. Pra esse momento todo que o Pedro vivia, vai fazer uma falta tremenda pro Flamengo e pra seleção. Tá fazendo já, né? Só que, igual o Rodrigo falou, e é verdade, a preocupação é sempre maior dele, como atleta. Imagina viver esse momento, poder, de repente, ser o cara que ia lá e abraçasse a camisa 9. Enfim, é terminar o ano com mais de 40 gols, que vem fazendo um ano espetacular, e conquistar título com o Flamengo. Então, isso é a maior tristeza que acaba. Mas, no sentido, acho que o Rodrigo foi bem de apaziguar, assim, também, nessa infelicidade acontecida. Até por causa, até o dinheiro que vem, não é nem o dinheiro pra esse momento, que vai também curar qualquer coisa pra essa grande perda, assim, pro Flamengo. O que a gente pode fazer é desejar ao Pedro a melhor recuperação possível, né? Eu sei que ele vai estar muito bem assistido lá pelos médicos do Flamengo. Demora, tem que ter paciência. O Pedro já passou por isso, ele já conhece. Infelizmente. Ele fez essa cirurgia no outro joelho também. Então, ter paciência, recuperar daqui a oito meses, se tudo der certo, ele tá de volta ao futebol. Certo, Almosuro? Certo. Sim, é assunto pra especialistas, né? Certamente o Flamengo sabe de tudo o que ele fez na seleção. Porque, desde sempre, ou pelo menos há alguns anos, os jogadores retornam aos clubes e junto com eles vai um relatório médico de cada atividade que foi feita, até porque o calendário não para após os jogos de seleção e os departamentos médicos e físicos precisam saber de toda a carga que foi aplicada pra ter esse controle. Assim como os clubes passam informações quando os jogadores vão, né? Então, aí é uma discussão de especialistas. É muito difícil a gente determinar se se extrapolou o limite ou não. Agora, tanto o Flamengo quanto a seleção brasileira tem, dentro da composição das suas comissões técnicas e departamentos médicos, pessoas muito experientes, né? Não é tão simples assim imaginar um erro muito grosseiro. Enfim, acho que é uma discussão de especialistas. É por aí. Mas tá fazendo falta já o Flamengo. O Flamengo fez no meio da semana, né? no jogo de ida das quartas de final da Libertadores do Flamengo contra o Penharol. Vamos começar a falar sobre a rodada.